O tempo passa e atravessa as avenidas O fruto cresce e pesa e enverga o velho pé O vento forte quebra as telhas e vidraças E o livro sábio deixa em branco o que não é Pode não ser essa mulher o que te falta Pode não ser esse calor o que faz mal Pode não ser essa gravata o que te enforca Ou essa falta de dinheiro o que é fatal Vê como o fogo brando funde um ferro duro Vê como o asfalto é teu jardim se você crer Que ao sol nascente avermelhando o céu escuro Chamando os homens pro seu tempo de viver E que as crianças cantem livre sobre os muros E se nem sonham o que não pode amar sendo E que o passado abra os presentes pro futuro Que não dormiu e preparou Que não dormiu e preparou O amanhecer 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 Se esse cara estivesse por aqui ainda Hoje ele estaria fazendo 76 anos Taiguara Essa música se chama E que as crianças cantem livre sobre os muros Feliz aniversário Taiguara Onde você estiver Tchau a todos meus amigos Bons Taiguaras pra vocês Tchau